Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish E hoje o mais votado, o peixe mais votado foi a orca ou a baleia assassina Mano, vocês pediram demais, Abut joga com a orca, que isso? Ô louco mano, e esse peixe besta aqui? Sai fora rapaz, caraca que peixe corajoso O peixe de longe mais votado, vocês pediram demais, Abut joga com a orca, joga com a orca, joga com a orca E finalmente estou aqui com a baleia assassina, caraca velho Olha isso, olha os dentão dela, nossa o dentão, nossa cara, ela é muito forte e ela domina os... Vou pegar isso aqui, será que eu consigo pegar? Caraca, eu nasci com a minha família Vem cá cara, ela é muito forte e ela domina os oceanos congelados do ar Caraca velho, Abut também é conhecimento, então fiquem sabendo que a orca é da família dos golfinhos Pode chegar a 10 metros de comprimento, isso mesmo, eu estou mais ou menos com uns 10 metros de comprimento Vou chegar a uns 100 metros de comprimento, cara, vou ficar gigantesco E pode pesar até 10 mil quilos, mano Mano, 10 mil quilos é pesado pra caramba Mano, esse peixe aqui, pensa num peixe que não tem medo de nada, vou pegar ele, fica vendo Ó, ele vem atacar mesmo, mesmo sabendo que ele vai morrer Se tudo der certo, um dia eu quero jogar com esse peixe, mano, ele é muito louco Eu vou pegar a foca, vem foca, vem foca, peguei Peguei, duas mordidas, eliminada Mano, uma das vantagens de jogar com a orca é que ela começa forte, né Ela é um peixe super forte, um mamífero que domina os oceanos Conhecido como baleia assassina, mano Pra ter um nome desse, tem que ser muito bom Ô, sai fora, peixe vermelho Pô, mano, e esse peixe vermelho é zoeirão, hein Ele é o mais fraco que tem aqui na região e fica atacando todo mundo Pegou, peguei, nossa, peguei no ar Caraca, peguei no pulo E vou dar um pulo com ela Foi, e deu um pulo Calma, vou pegar mais velocidade E deu um pulo Olha isso, velho Nossa, mano, e o peixe vermelho Sai fora, peixe vermelho Ô, seu doidão Ah, rapaz, vamos dar umas andadas O tubarão baleia E aí, nossa, tirei 200 Mano, vai ser muito fácil upar com a orca Caramba, já cheguei no level 10 Ah, não E aí A mob dick ali Mano, será que eu enfrento? A graça de enfrentar a mob dick Ô, caraca, cheguei num lugar congelado Eu acho que ela dá conta, né E aí, orquinha Você dá conta de eliminar a mob E sumiu? Ué A mob dick desapareceu? Ô, caraca, de frente Ih, mano Eu não posso ir de frente Vou pegar Ó, lembrando que eu tô no level 10 ainda Pegou Pegou Se eu morrer, eu começo de novo 323 Cara, eu queria ver a boca dela Cara, calma aí Cara, eu acho que a mob dick Se ela abrir a boca Ela consegue me engolir Ih, mob dick Eu quero ver a boca dela Calma aí Nossa, mano Olha a boca da mob dick, mano E aí, mob dick Nossa, eu não tenho de carne Sai fora, foca, sua besta Parece que eu suguei a foca Level 20, mano Que velocidade Caraca Vem muito rápido Orca, você Ih, apareceu outra O que aconteceu? Nossa, eu vou morrer Não, como? Ah, não Não, mano Como assim? Caraca, velho Mob dick, sua louca Estou ficando nervoso Tô aqui de volta E, mano Eu não esperava Que seria eliminado Pela mob dick Com duas mordidas Pô Que isso, mano Você é fraquíssima Pô, sai fora, mob dick Mano do céu Ela é muito forte Ela é um megalodon Dos lugares congelados Puxa, puxa Mas calma aí Que eu tô com medo dela Ó, eu não consigo nem pegar essa carne Será que é... Alguém eliminou Alguma mob dick aqui? Eu queria pegar um pinguim Caraca, 800 do pinguim Tô aqui já Com o level 21 Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? É o jacarezão pré-histórico? Eu não acredito nisso Nossa, a orca precisa respirar Ô, mano É o jacarezão pré-histórico? Que peixe que é esse, cara? Mano, eu nunca vi aquele peixe É a primeira vez Que eu vejo aquele peixe Aquela baleia Deixa eu respirar Ô, louca É peixe novo? Eles dão muita carne Mano, eu vou tentar pegar Mob dick de novo Por trás assim eu consigo, ó Por trás assim eu consigo Vai, Mob dick Bestona Bestona Tô tirando mil Eliminei ela É o gol Eu acho que é um golfinho congelado Eu acho que é Eu acho que é um golfinho congelado Seguinte, galera Vamos sair pelo oceano Ó, antes disso eu quero eliminar aqui, ó Sai Fora, seu peixe besta Ih, pegou Pegou Ela não pode me pegar Ó, três mordidas Mas se ela me der bocada Eu me lasco Galera, seguinte Vamos sair pelo oceano Level 34 O peixe super rápido Eu quero ir para os oceanos quentes Galera, não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal E já aproveita E comenta aqui embaixo Comentários Com qual peixe Vocês querem ver o Abut jogando E encontrei Vocês são os meus melhores amigos desse jogo Vocês são meus melhores amigos desse jogo, mano É os caras que me ajudam a upar E ficar gigantesco Já eliminei todos, né Seguinte, galera Cheguei no território do Megalodon E do Jacaré Ou o Lagarto Marinho pré-histórico A gente vai morrer Mano, eu acho que eu já elimino eles A orca, ela começa forte Então no level 40 Ela já é super forte Ó, se bem que ela não tá tão grande ainda E aí, orquinha E aí, orquinha, mano A orca é muito massa, mano Não é à toa que vocês queriam muito Que eu jogasse com ela Ai, vou morrer, né Caraca, mano A orca dá uma falsa impressão Que ela é super forte Ela morreu com um ataque Pro Lagarto pré-histórico Como assim? Duas horas depois Galera, tô aqui de volta E o bom, mano É que tem a Mob Dick Pra upar rápido Porque senão Eu tava lascado Tô aqui de volta Já no level 36 E olha isso, mano A Mob Dick É muito boa Pra fazer a orca upar rápido Tô aqui E eu fui eliminado Com uma mordida Apenas uma mordida Do Lagarto Marinho pré-histórico, mano Orca, você tá me decepcionando muito Muito mesmo Me decepcionando Eu achei que você era muito mais forte E seguinte O meu objetivo agora É me vingar E eliminar O Lagarto Marinho pré-histórico Ah lá Vem cá, Mob Dick Eu quero pegar uma visão massa Eliminando ela, mano Olha Uma mordida só Como assim, mano? Mano, vamos lá pro Oceano Quente Mas eu não posso enfrentar agora O Lagarto Marinho pré-histórico Cês viram, cara? Eu morri Com uma mordida E eu não quero morrer de novo O Megalodon Acho que ele só de olhar pra mim Ele já me elimina Seguinte É... E aí, amiguinha? Cuidado que tem um Lagarto Marinho ali Aqui, ó Aqui vai dar muita carne, mano Vou eliminar todos aqui Só de uma vez, ó Com uma mordida Levo 45 Aqui vocês mesmo, mano A melhor fonte de alimento desse jogo Tubarões Baleia A Orca Comparado com o Megalodon E o Lagarto Marinho Ela é lentíssima Muito lenta Então, se eu encontrar eles Ih, rapaz Sou de fontinho fresco Sou eliminado Facilmente Então eu tenho que ir rezando Porque Aqui Ah Tubarão Branco Vem Tubarão Branco Queria levar uma mordida de você Ah, ele tem medo É um bestão, né? É um fracotão, né? Caraca, tá infestado Infestado de tubarões brancos aqui Ih, mano Tá Saco fugindo? Você tá fugindo? Nossa, eu vou morrer sem ar Vamos respirar Vamos respirar Respirou Olha se falar que eu tô Não vou morrer Ah, não acredito Mano Nossa, o Megalodon ali Consegui fugir Mano do céu Ah, cara Eu tô perdidaço O Megalodon Mano, sorte que ele não me viu Ele nunca ia imaginar Que ia ter uma orca No meio do oceano Que isso Olha O Tubarão Branco Elimina esse cara, velho Ele não sabia, não Nossa, ele veio uma mordida ainda Eu tenho 3.200 de vida Por isso que eu morri com uma mordida só O lagartão lá Ele tinha nada mais que isso A orquinha deve estar com calo Ah, não Mano, de novo Cadê ele? Ih, já me perdi Lascou, vou morrer Caraca, velho De novo você tá por aqui, velho Pegou Pelo menos nos level 50 A gente chega Ando, ando, ando E voltei pro meio de congelado Como assim? Mas foi bom que eu cheguei aqui Porque eu quero chegar no level 60 Daí eu vou enfrentar Vou enfrentar o lagarto marinho E vou enfrentar o megalodon Porque só tentar enfrentar Não vai dar não, cara Eles são muito rápidos Se eu levar uma mordida Deixa eu ir de frente Será que eu consigo? Caraca, uma mordida só O que acontece Eu vou levar uma mordida? Boa, boa Leve 55 Só mais um pouquinho E aí Pum Mais uma só Vamos ver certinho? Ó Pum Que mágida, velho Seguinte, galera Agora vai ser fácil Não vou nem comer tudo E aí, amigona? Vamos lá Bora enfrentar o megalodon Megalodon e o lagartão Agora não, mano Eu acho que talvez eu possa morrer Eu não posso levar mordida nenhuma Eu não posso levar mordida Eu tenho que ser muito rápido Na mordida Antes de morrer E um dia ainda Eu jogo com esse peixe vermelho O cara É o peixe mais Nossa Eu engoli uma orca? Será? Que negócio? Engolo Eu engulo as orcas, mano Caraca Eu não sabia disso não, hein? Caralho, cuzão Ó, pedaço de carne Pode ser que o megalodon Esteja por aqui Ó Eu engulo até as orcas Olha lá Ô, seu peixe Sai fora, rapaz Eu acho que o primeiro Que eu vou encontrar Vai ser o megalodon Porque eu sei que ele fica por aqui, né? Vou só eliminar três uma vez Pum Dois E Pum Nossa, eu suguei ele Sugei eles O primeiro megalodon Ih, vou ter que ir Respirar O primeiro megalodon Eu vou Tentar eliminar rapidão ele Eu não quero levar mordida Os próximos Eu vou testando Agora É só achar, né? Viu, vulto? Ah, é uma pedra, mano Como assim? Olha ele ali Foi, galera Ih, vai ser de frente Caraca Eliminado Com duas mordidas Agora Eu quero fazer o teste De levar uma mordida dele Eu vou ficar preso aqui, né? Pelo amor de Deus E agora Pra achar Esse homem de novo, mano Na verdade Eu queria achar o lagartão, né? Ele fica aqui o lagartão Mano, eu vou achar ele Vem cá Lagartão É ele ali, mano Eu queria levar uma mordida dele, galera Me dá uma mordida, cara Ah, você vai fugir, mano Ele percebe Quando ele não elimina Ele percebe Ó, vamos ver Morde, cara Pô, mano Isso aqui é um beijinho? Mano, isso aqui é um beijo? Quer virar meu amigo? Morreu Ah, não morreu com uma mordida, não E aí, cara? Olha só, mano Olha Reviveu, reviveu Mas levou E foi Eliminado Mano, o lagarto marinho Queria virar meu amigo Ih, vou morrer de ar Acelera pra subir Abre a boca E Bora voltar Pegar E sumiu Saiu Sumiço, né, mano? Saiu Correndo Igual um louco Olha ele ali, ó E aí, amigão Você quer me eliminar? Pô, cara Aí não tem graça, velho Eu vou pra lá Em busca da mordida do Megalodon Então vai deixando o like Se inscrevendo no canal Comentando se você é um novo inscrito Comentando com qual peixe você quer que eu jogue no próximo vídeo E bora finalizar o via Ou o tubarão martelo Ele é um Um tubarão massa de jogar, hein? E vamos finalizando aqui Eliminando o Megalodon E levando a mordida dele Tá aqui, ó E aí, Megalodon? Mordeu Olha, tirou 400 e pouco Ih, rapaz, lascou Ah! Nossa, mano Ai E aí, cara Caraca Caraca, velho Alô, de novo E aí, mano E aí, Manolo Nossa, que cara bravão, hein Você é bravo, hein, mano Eu tô do tamanho dele Eu nem tô tão gigante assim, ó Ih, rapaz Nossa, eu vou morrer Se eu bobear, eu morro Se eu bobear, eu morro E morro até que rápido Dá uma respirada Galera Seguinte Se você gostou desse vídeo, maneirão Onde o Abut jogou com a baleia Assassina Ou com a orca Ela seria conhecida pelos dois nomes Mano, gostei demais de jogar com ela Ela já começa forte Mas, mesmo assim É massa jogar, cara Porque eu achei que eu ia eliminar o lagarto pré-histórico E o Megalodon Foi enfrentar o lagarto pré-histórico Levei uma mordida E morri, velho O negócio foi louco Tive que voltar Upar tudo de novo Demora, mas eu sempre corto Pra evitar estresse, né, galera Eu sei que é chato ficar assistindo toda vez a mesma coisa E aí, Megalodon Eliminando o Megalodon Com uma mordida Nós vamos finalizando o vídeo Se você gostou desse vídeo, maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau